Sozinho na beira da praia Com meu violão afinado, tocando e olhando a onda do mar O vento da noite batia, lá fora na onda do mar Rolando na areia molhada, eu canto para não chorar Rolando na areia molhada, eu canto para não chorar Sozinho na beira da praia, esperando você passar Com meu violão afinado, tocando e olhando a onda do mar O vento da noite batia, lá fora na onda do mar Rolando na areia molhada, eu canto para não chorar Rolando na areia molhada, eu canto para não chorar Rolando na areia molhada, eu canto para não chorar Quero dançar com você Uma música lenta E falar baixinho no teu ouvido O quanto eu te amo O quanto eu te quero Toda vez que eu te vejo Aumenta o desejo no meu coração Por isso, menina Pra você eu fiz esta canção Quero dançar com você Uma música lenta E falar baixinho no teu ouvido O quanto eu te amo O quanto eu te quero Toda vez que eu te vejo Aumenta o desejo no meu coração Por isso, menina Pra você eu fiz esta canção Quero dançar com você Uma música lenta E falar baixinho no teu ouvido O quanto eu te amo O quanto eu te quero Toda vez que eu te vejo Quem não quer, não quer, não quer Não fica nessa seu zé Quem não quer, não quer Não fica nessa seu zé A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz A noite é uma criança A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz Olha ela aí Olhando pra mim Olha ela aí Que olho em mim Quem quer, quer Quem não quer, não quer Não fica nessa seu zé Quem quer, quer Quem não quer, não quer Não fica nessa seu zé A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz Vamos tentar ser feliz A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz Olha ela aí Olhando pra mim Olha ela aí De olho em mim Quem não quer, quer Quem não quer, não quer Não fica nessa seu zé Quem quer, quer Quem não quer, não quer Não fica nessa seu zé A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz Vamos tentar ser feliz A noite é uma criança Vamos tentar ser feliz A noite é uma criança Olha ela aí Olhando pra mim Olha ela aí De olho em mim É pena que não passou de um sono Quem sabe amanhã ou depois A gente possa se encontrar por aí É pena que não passou de um sono Quem sabe amanhã ou depois A gente possa se encontrar por aí Eu quero amanhecer no teu braço Fazer um amor bem gostoso E depois você falando Que gosta de mim Eu quero amanhecer no teu braço Fazer um amor bem gostoso E depois você falando Que gosta de mim É pena que não passou de um sono Quem sabe amanhã ou depois A gente possa se encontrar por aí Eu quero amanhecer no teu braço Fazer um amor bem gostoso E depois você falando Que gosta de mim Que gosta de mim Que gosta de mim Oh menina princesa Me leva contigo e me chama de amor Porque menina princesa Te levo comigo pra onde eu vou Te levo no meu pensamento E no meu coração Oh menina princesa Como eu queria que você estivesse aqui Como está Na letra desta canção Oh menina princesa Oh menina princesa Me leva contigo e me chama de amor Porque menina princesa Te levo comigo pra onde eu vou Te levo no meu pensamento E no meu coração Oh menina princesa Como eu queria que você estivesse aqui Como está Na letra desta canção Oh menina princesa Como eu queria que você estivesse aqui Como está Na letra desta canção Na letra desta canção Na letra desta canção Oh menina princesa Oh menina princesa Oh baby não me deixe sozinho Que eu preciso do teu carinho Eu tenho você dentro de mim Eu guardo você dentro do meu coração Eu vou cantando, cantando, cantando Eu vou Eu vou cantando, cantando, cantando Reggae eu vou E ninguém tava nem aí Ninguém tava nem aí Ligando pra ninguém Tava todo mundo louco Curtindo o lengar Tava em peso e massa A moçada dançando Tava em peso e massa A moçada dançando Reggae! 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 Cantando, cantando, cantando eu vou Eu vou cantando, cantando, cantando reggae eu vou Ninguém tava nem aí, ninguém tava nem aí Ligando pra ninguém Tava todo mundo louco, curtindo o legal Tava em peso e massa A moçada dançando Tava em peso e massa A moçada dançando Tava em peso e massa A moçada dançando Reggae! Uma única vez em que ficamos juntos Dentro do meu coração ficou guardado tudo de bom Sua pele macia Seu olhar envolvente Foi só felicidade Esse amor gostoso que nós vivemos Sua pele macia Seu olhar envolvente Foi só felicidade Esse amor gostoso que nós vivemos Dima que o tempo acabou Terei que partir Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Uma única vez em que ficamos juntos Dentro do meu coração ficou guardado tudo de bom E aí Sua pele macia Seu olhar envolvente Foi só felicidade Esse amor gostoso que nós vivemos Sua pele macia Seu olhar envolvente Foi só felicidade Esse amor gostoso que nós vivemos E aí A pena que tudo acabou Terei que partir Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Sempre vou lembrar Te poemas Sempre vou lembrar Te amar foi demais Com você fui feliz Vou lembrar quem neighbourhood mentorZ adaptador de deaneu distrair, mas hoje, mas hoje vou sair por aí, não vou de carro nem de moto, eu vou de Uber, encontro a minha galera, beber uma ceba bem gelada, pra me distrair, não vou de carro nem de moto, eu vou de Uber, não vou de carro nem de moto, eu vou de Uber, vou de carro nem de moto, eu vou de Uber, mas hoje... Toca celular, toca que eu quero atender Toca celular, toca que eu quero atender Que do outro lado pode ser você Você que fez minha cabeça e ganhou meu coração Agora celular, pode tocar que eu vou atender Agora celular, pode tocar que eu vou atender Toca celular, toca que eu quero atender Toca celular, toca que eu quero atender Que do outro lado pode ser você Você que fez minha cabeça e ganhou meu coração Agora celular, pode tocar que eu vou atender Agora celular, pode tocar que eu vou atender Bebe Guel Bebe Guel Eu tava andando pela rua de repente Encontrei uma perua que se chama Bebe Guel No outro dia ela andando pela rua da Paulista Uma moradora de rua pediu lanche a ela, ela não deu Então ela parou em sua pente e falou assim pra ela Você está com cara de cachorro molhado Você está com cara de cachorro molhado cagando na chuva Você está com cara de cachorro molhado cagando na chuva Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Bebe Guel Você está com cara de cachorro molhado cagando na chuva Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Eu tava andando pela rua de repente Encontrei uma perua que se chama Bebe Guel No outro dia ela andando pela rua da Paulista Uma moradora de rua pediu lanche a ela, ela não deu Então ela parou em sua pente e falou assim pra ela Você está com cara de cachorro molhado cagando na chuva Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Você está com cara de cachorro molhado cagando na chuva Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel Essa é minha amiga Beب Guel Essa é minha amiga Bebe Guel Bebe Guel